Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abra a porta mariquito, eu não abro não Tu saiu do isolamento e hoje nesse apartamento você não vai entrar não Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abre a porta mariquito, eu não abro não Tome cuidado com a zona pois esse tal de corona não é brincadeira não Oh mariquito sei que você é briguento mas assim eu não aguento viver só nessa prisão Fui pro forró mas eu já estou de volta e por favor abre esta porta se não vai dar confusão Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abre a porta mariquito, eu não abro não Tu saiu do isolamento e hoje nesse apartamento você não vai entrar não Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abre a porta mariquito, eu não abro não Tome cuidado com a zona pois esse tal de corona não é brincadeira não Oh mariquito não faça isso comigo Sou seu irmão e amigo e não vá me deixar na mão Sou protegido primeiro por Deus do céu Depois pelo álcool em gel, água sanitária e sabão Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abre a porta mariquito, eu não abro não Tu saiu do isolamento e hoje nesse apartamento você não vai entrar não Abre esta porta mariquito, eu não abro não Abre a porta mariquito, eu não abro não Tome cuidado com a zona pois esse tal de corona não é brincadeira não